Vamos em busca de permanecer na liderança mesmo depois do estrago. Três classicaços do último episódio, a gente simplesmente perdeu os três e foi dolorido. Mas como diz o Robozão, bola pra frente, temos agora o Santos, mais um clássico pra variar. Vamos pegar também o Cruzeiro no Mineirão e voltamos pra Neoquímica contra o Cuiabá. E aí a 35ª rodada, vão faltar mais três jogos que a gente vai liquidar no próximo episódio. Se liga como vamos jogar, olha só, 86 de overall, mano. A gente tá ali no espírito de equipe, aliás. Temos só o Balbuena lesionado, o galera tá questionando muito ele pelo overall que tem. Há muito tempo vocês estão pedindo pra dar uma chance pro Bauerman e vamos dar, né? Vai dessa vez, o João Vítor também tá suspenso, então o Bruno Mendes também vai pro jogo. Uhul, urras! Mano, o Emanuel Reinoso, aliás, é o pior deles. Seta pra baixo, ridícula. E a gente vai com o Mauro Júnior. De resto, esse é o elenco. Diferente do último episódio, vocês já viram, né? São dois jogos em casa e apenas um fora, que é o próximo contra o Cruzeiro no Mineirão. Tasca o dedo, um like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, mano. Tem muitas enquetes sobre essa e todas as séries que rolam, tanto aqui no Geração Gamer, quanto no Geração Gamer 2. Que, aliás, se você não for inscrito, o link tá na descrição. É o nosso canal de futebol mobile, que tá rolando muita coisa de DLS 23. Então, hein? Rolou a bola. Vamos pra cima do Santos tentar vencer um clássico, ao menos nessa reta final. E garantir a permanência na liderança. Já pegaram ali o robozão. Segue o lance de vantagem. Aí vem o Corinthians, bola era pro Cristiano. Não deu liga. O Santos vem, a gente vai parar essa na falta, mano. Aí não tem dessa. Se eles bateram aqui, a gente vai bater lá também. Jogo tá tenso. Vem no carrinho passar batido. Andréas, boa. É agora a Bauerman. Tocou no Yuri. Já aparece ali o Cristiano Ronaldo. Vai tocar de biquinho com o Roger Guedes. Tem tabela, tem timão. Yuri pediu o Romero também. Que tabela é essa? Vai pintar! Defendeu! Ele pegou, mano! Vamos lá, Mauro Júnior. Na batida do escanteio. Capricha. Romero. Romero é contigo. Não deu. Mas deu no Arana. Ih, Arana! Oh, Arana! Bruno Mendes tá com ela na pegada e com o Fagner. Vamos chegar. Aí o Romero, cara. Tranquilinho. Já tem passagem do Mauro Júnior. Bola enfiada. Uh, zagueirinho! Uh! Quase, quase. A gente recupera ali. E se pegasse, tava tudo aberto na defesa do Santos. Olha o Santos. Oh, Andréas! Vai de novo, Andréas! Vai de novo! Afasta o perigo. Tem contra-ataque pro Corinthians. É agora, hein? Finalzinho da primeira etapa. Mauro Júnior dispara sem muita velocidade. Mas é o que tem pra hoje. Até ele perder essa bola. Vai acabar o primeiro tempo. Mas dá tempo da gente tomar mais um gol no campeonato pra variar, véi. Eu não tô acreditando. A gente vai ter que mudar a formação. Vai ter que mudar o sistema. Porque não tá funcionando. A gente tá tomando um gol atrás do outro nessa reta final aí de campeonato. Tem bola na área no segundo tempo. Vai, Cássio. Tira ali a defesa. Vamos, Corinthians. Vamos encaixar esse contra-ataque. Um pelo menos. Vai, Cristiano. No Yuri. Já viu passagem do Romero. Dominou. Ângel Romero. O paraguaio vem com o Mauro Júnior. Tem tabela. Nossa! O Mauro Júnior é muito lento, véi. Não dá nem tempo de dominar com ele. Já perde a bola. Power, irmã. Boa. Aí, Mauro Júnior. No capricho. Agora acertou o passe. Vem Yuri. Vem Andréas. Tá aí o Romero pedindo na frente. Dominou. Quem faz a passagem? Tem Andréas. Mauro Júnior. Passou o Yuri. Olhou pro Cristiano. Ah, mano. Errou o passe, véi. Eita! Cássio! Com a pontinha da luva ele busca. E vamos acordar pro jogo, mano. No segundo tempo a gente não acerta nada. Tá igual o primeiro. Seta agora totalmente pra cima. Que se dane, né? Tem que tentar ao menos um empate. Ele vai dar pênalti. Ele vai dar pênalti. Ah, ele deu, véi. Eu até achava que poderia ter dado uma simulação aí do camisa 9 do Santos. O Marcos Leonardo. Mas não foi falta não, né, véi? Não foi nada. O Bruno Mendes tirou ali na bola. O Cássio, que não pegou nenhum pênalti nessa temporada, vai tentar pegar agora. Não pega, véi. Tá uma urucubaca danada pra gente. E, rapaziada, pra enfrentar o Cruzeiro agora, temos a volta do João Vítor. E eu vou deixar o Balbuena no banco, como vocês estão comentando. Pela idade e pelo overall dele, que tá muito menor que o Bauer, mano. E nessa partida também vamos começar com o Rodinei, já que o Fagner seta pra baixo. Vamos lá, então, hein? Bola rolando no Mineirão, ó, véio. E a gente, por um milagre, tá se mantendo na liderança, mesmo com a derrota no Santos lá. Quatro jogos de clássico, quatro derrotas. Aí o Cristiano. Vem buscar, olha só, a vontade do Cristiano, mano. A gente veio buscar ali com ele lá na defesa. Tá impressionante como o time ficou apático de uma hora pra outra. E tá dando tudo errado, né? Tem falta no Cristiano, o juiz não dá. Aí segue o lance, ele marca uma pro Cruzeiro e é uma bem perigosa. Vai o Oliveira nela, vamos lá. Rodinei! Botamos ele ali na frente, em cima da linha, pra salvar esse gol. Quem sabe esse foi o início de uma grande sorte. Vem o Rodinei no contra-ataque. Já apareceu o Cristiano. Ai, mano, a gente tá errando o último passe. Ó, irmã ganha. Andréas vai buscar, buscou, pegou. Aí Reynoso com o Cristiano. CR7 protege e já abre o jogo no Yuri. Bola pinga ali e volta com eles. Andréas, Cristiano, olha o Reynoso. Vamos lá, tá sozinho o Yuri Alberto. O Romero puxou pro meio, o Yuri foi pra ponta. Chegou, cruzou, mandou pro Cristiano. Tira a defesa. Gó, Geredes! Para na grande defesa do goleiro do Cruzeiro. Aí, mano, aí não tem o que fazer. A gente fez tudo certo. Tem agora o Cruzeiro no contra-ataque. Esse jogo tá indo pro nosso lado, mano. A gente tá começando a conseguir criar jogadas. Mas como vocês viram agora, acabei de errar um passe muito idiota. Eu tô bem ansioso, vou falar a verdade. A gente nunca ficou quatro partidas diretas perdendo, né? Quatro derrotas seguidas. Vai lá de novo. Romero, protege. Ficava a falta ali, é juiz da vantagem. A gente volta ela no João Vitor. Inicia a jogada. Vai lá, Bauer, irmão. Toca pro Arana. Chega junto. É bola no Roger Guedes. Capricha ali no meio. Tem o Cristiano. Já escorou no Yuri. Ah, veio. Num contra-pé. A gente já tava armando pra dar um lançamento lá pro Romero. E olha o Rody. Rodinei busca ela. Aí o Reynoso adiantou pro Cristiano. Chamou de tabela. Vamos. O Miuri tentou de novo no Romero. Verdade que falta de vontade não tá tendo. A gente tá buscando. A gente tá indo pra cima. Mas tá dando tudo errado. E vem aí o Cruzeiro. Andréas. Falta nele. Aí. O juiz não dá, cara. Simplesmente ele só marca. Falta ao favor do adversário. Nunca a favor do Corinthians. Vamos lá então pro segundo tempo. A gente teve a melhor chance com o Roger Guedes. A única também. Mas segue 0x0. E agora adiantar um pouquinho essa seta. A gente tem que acreditar na vitória. A saída ali é boa, hein, cara. Vamos, Roger Guedes. Tapa pro Arana. Bem tranquilo. Acha espaço no Reynoso. Tranquilo de novo. Rolou. Yuri. Yuri. Cristiano. Aí, mano. Era de primeira essa batida. Volta de novo. Vai, time. Vamos. Bora, bora, bora. Abre ela. Agora. Roger Guedes. É daquele pique. É daquele pique. Olhou pra trás. Cruzamento. Voltou nele. Ah, ele deu tiro de meta. Rodinei pegou a sobra. Trabalhou aí no Andréas. Já mandou ela lá no Roger Guedes. Olha o espaço que tem. Bola enfiada no Cristiano. Tabela no Yuri. Vai, limpa. Jogada boa, Yuri. Soltou no Romero. Quem vem? Cadê o nosso lateral passando ali? Vamos, Rodinei. Rápido. É isso. Agora, agora. Mandou pro meio no Reynoso. Olhou pra dentro da área. Cristiano Ronaldo. Para mais uma no goleiro. Mas o Corinthians tá melhorando, né? A gente tá voltando a jogar aquele futebol que nos mantém na liderança. Mais uma bola. Volta com o Reynoso. É uma blitz corintiana. Aí atrás no Arana. Tenta olhar pro meio. Tem o Andréas. Pode até caprichar no chute. Preferiu tabela. Aí o Yuri escorou pro Romero. Botou na frente. Caiu. Pediu o pênalti. Eles não dão nada contra a gente. É só a favor do adversário, mano. Vamos botar velocidade pelas pontas. É o esquema que a gente sempre faz, né? Os pontas são os que mais cansam. A gente sempre vai alterando. E eu vou colocar o Renato Augusto. O Reynoso não tá bem. No ataque a gente mantém. Bola tocada por cima. Sobrou no Cruzeiro, hein? Aí o Ageu. Vai chutar? Preferiu não, hein? Vamos lá, Andréas. Errou o passe. Bota no Misha. Misha é o Cristiano. Cristiano e Yuri Alberto. Solta essa bola no Adson que tem. Hoje tem. Chamou no 1-2. Vai, Yuri. Rola no Renato Augusto. Prepara a bomba. Como não entra. Como não vai no gol, velho? Me explica. A gente até parou de correr para o chute sair mais cadenciado. Bola na frente. Vamos ter que fechar ali com o Bowerman. Cruzeiro tenta o giro. Bowerman na bola. Adson tira mal. Bowerman de novo. Voltou. Pingou. É com o Cruzeiro. Dois corintianos ali. A gente não consegue tirar a bola da frente da área. Agora deu. Adson botou lá no Yuri. Vamos passar o Renato Augusto. Yuri segura. Espera. É o Adson quem vem. O Renato já está ali também. Devolve. Vai no 1-2. Agora deu jogada. Agora fluiu. Eles estão cansados. O Adson está em teraz. Oh, Cristiano Ronaldo. Vamos, Corinthians. Vamos, Corinthians. Bota lá dentro o CR7. É gol do Timão, velho. Para desafogar quatro jogos sem vencer. Quatro derrotas seguidas para ser mais exato. Aí o CR7 não perdoa. Ele bota lá dentro. Já recuamos. A seta aí para a neutra. Porque o Cruzeiro vem para o ataque. Arana só vem, mano. Fecha ali. Não dá espaço. Não deixa cruzar. Guilherme Arana em cima. A bola passou. Renato Augusto subiu. Tira. Rodinei. Rodinei. Não. Rodinei. Rodinei. Não. Rodinei. Não. Rodinei. Ah, mano. Que urucubaca. No último lance. O Cruzeiro empata o jogo. Gol do Cruzeiro. Aí o que eu vou dizer desse lance? A gente tentou isolar com o Rodinei. Ele tocou no pé do camisa 11, mano. No pé do camisa 11. Era só dar um balão para frente, mano. Olha só. Olha o Rodinei. Véio, são dois pontos, cara. Dois pontos jogados fora. Na lata do lixo. Flamengo goleou o operário ferroviário. E assumiram a liderança. Graças a nossa falta de competência. Para segurar dois minutinhos de acréscimo. Na moral, a gente precisa urgentemente mudar esse sistema aí do time. E a primeira coisa é que depois que o Andréas entrou na lesão do Maicon, mano. Tudo deu errado ali. A gente parou de criar. Parou de fazer gol. Então vamos voltar com o Maicon agora 100% fisicamente. A gente tentou dar uma chance para o Andréas. Na defesa, a gente vai começar aí com o Balbuena. Porque o João Vitor está certa para baixo. Cristiano também vai para o banco. A gente começa com o Germancano. Eu acho que eu não vou mexer muito, cara. Só no meio mesmo. E a gente vai ficar nessa formação. Bora ver se dá certo recuando um pouquinho os laterais, né? Para eles não irem tanto para o ataque. Ficarem mais juntos aí com a dupla de zaga. E vamos reforçar essa defesa. Quem sabe o problema esteja ali, né? Com a idade do Balbuena, o overall caindo. E até agora o Bowerman ainda não entrosou muito bem com o João Vitor. Bora tentar ele, né? Thiago Silva. Talvez na sua última temporada, né? Ele que já tem 38 anos de idade. E ele gostaria de jogar no Corinthians. A gente pode até tentar negociar aí dois anos de contrato. E vamos dar uma redução salarial para 15 milhões. E a gente paga aí o máximo nas transferências. Quase 20 milhões. Para tentar mudar esse time também lá pela ponta, hein? A volta do Malcom. O Malcom seria essencial. O Romero não está jogando bem. O Adson também não está dando certo. O Malcom, cara. A gente paga ali. Mano, multa recisória é 211. É muito caro o Malcom. Mas ele tem um futebol e tanto, né? De repente vale o investimento. Vamos tentar 198. Dá uma redução. Ele não está querendo vir para o Corinthians. Mas se a gente oferecer 19, eu acho que ele topa. E olha o garoto Neumar. A galera pergunta se ele está aqui no jogo. É, o nosso ex-personagem de uma série aí. Porém, não vai ser agora que a gente vai contratar. Para não ficar tão irreal, né, mano? Aí é fora de série. Olha o tanto de jogadores que estão pendurados aí, mano, no nosso time. Na Neoquímica, agora sim, mano. Eu acho que agora a gente engrena. Essa vitória volta a acontecer. São cinco jogos sem vencer. Sendo que são quatro derrotas e um empate. Impedido, né? Banheirão. Banheirão. Ele não deu impedimento, velho. Ele não deu. Eu acho que estava. Não é possível que não. Olha só o lance. Na hora do... Cara, ele estava e muito, mano. Estava e muito impedido. Parece que a inteligência artificial aí do jogo está fazendo de tudo para a gente não vencer os jogos. Chegou no Romero. Vai, Romero. Vai, mano. A gente não tem mais margem para perder. A gente tem que vencer e torcer para o Flamengo não vencer. Bola para o Romero. E agora, e agora. Chegou o Cano. Bola para ele. Toca no Cano. Que é gol do Corinthians. Vai, mano. Faz o L do filho do Germancano. Corinthians 1 a 0. Bota lá na rede, velho. Vamos concentrar agora, rapaziada. Vamos concentrar para a gente não tomar mais uma vez o gol do empate aí e complicar a nossa vitória. É o caminho. Faltam quatro jogos. São quatro finais. Mas a gente vai ter que vencer todas e secar o Flamengo para o título vim. Venoso. Aí Germancano. E o Roberto já passou na outra ponta aqui. Bola. Está dentro. Está dentro. Eu acho que agora volta. Eu acho que volta, mano. O problema aparentemente está sendo ali na meia de ligação. O André estava fazendo tudo errado. Só pode, mano. O Maicon veio. Ele inicia a jogada sempre. Bola sempre passa nos pés dele. E o time flui. As tabelas acontecem. E essa jogada aí, o Yuri Alberto saiu sozinho. Ó o Buena. Reinoso. Passou o Maicon. Mais uma vez ali o nosso camisa 27. Tocou no Cano. Voltou nele. Mandou para o Yuri. Vai, Yuri. Vai, Yuri. Eita, Yuri Alberto. Como a gente perdeu esse gol. E que falha da defesa do Cuiabá. Mais uma para o Reynoso. Solta a bomba. Pegou de novo esse goleiro. O Corinthians está doidinho para meter o terceiro. Vai, Reynoso. Dentro da área. Bola para o Roger. Guedes tabelou com o Cano. Mete o gol. O Corinthians. Só vamos. Só vamos, cara. Germancano. Ele é demais. Mas é o segundo dele. É o terceiro do Corinthians. Cara, está certo. O Cuiabá está brigando aí contra o rebaixamento. Mas a gente tem que mostrar esse futebol nos outros três últimos jogos. Para beliscar esse título. Para conseguir o primeiro caneco na série de Master League com o Corinthians. Já tem o segundo tempo rolando, hein. Cuiabá está indo mais para o ataque. Está buscando o golzinho. E aí? Não deu falta. Ah, mano. É brincadeira, né, velho? E por que contra a gente... Aí. Agora que a gente toma na bola. Ele para o jogo. Marca falta. E ainda dá cartão amarelo para o Arana. Agora me disse esse lance aí, ó. Foi falta. Se liga. Na bola, velho. Totalmente na bola. Vem o Valdívia. Vai bater direto. Fez o gol para o Cuiabá. Olha como a gente foi assaltado em três lances. O primeiro não falta no nosso atacante. O segundo não falta. Mas ele deu a favor do Cuiabá. E na cobrança de falta, 3x1. Maicon vem buscar, vem distribuir a jogada. Realmente é diferente quando o Maicon está em campo. Aqui o Roger Guedes ganhou para cruzar. Eu estou apertando. Mas a bola não vai, mano. Eles desarmam. Vamos lá, Corinthians, de novo. Vamos meter uma goleada para dar moral, velho. Para dar moral nos três últimos jogos do campeonato. A gente ainda sonha com o título. Eita. Aí complica. Aí complica. Está ligado que a gente tem, goleiro. Vai mais uma bola, hein. Subiu ali. Romero não acha nada. Fagner toca. Roger Guedes de prima. É o Yuri. É o Roger Guedes passando também. Devolveu nele. Vamos. Só vamos. Só vamos, time. Desce mais. Vamos, Romero. Passa, Romero. Passa, Romero. Corre ali. É bola para ele. Chegou. Linha de fundo. Bola no Yuri. Alberto defendeu. Voltou. Yuri. Yuri. Yuri Alberto. É o quarto, mano. É para golear. É para dar moral. É para a gente voltar. Aquele time que estava encantando aí no campeonato. Antes dos clássicos acontecerem. E a maldição das quatro derrotas seguidas. Na bola temos o Reynoso. 83 em cobrança de falta. E ele vem. Ele vem. Ele capricha. Ele bota lá dentro. Virou passeio corintiano. Cinco. Cinco, molecada. Cinco a um para cima deles. Será que cabe mais um? Será que vem de repente um sete a um também? Eu não sei, vai. Reynoso com o Maicon e o Yuri Alberto. Dá para caprichar dali. Soltou a bomba aqui. Defesa foi essa. E vai morrer em escanteio. A gente vai ter a última jogada, hein, molecada. Levamos o Cássio para a área porque a gente vai bater direto ali. Vamos no capricho. Reynoso subiu. Maicon. Acabou o jogo. Cinco a um na Neuquímica. Eu acho que vai, mano. Eu acho que a gente sentiu agora no final desse vídeo um gostinho de chance, sim, de título. De volta de pelo menos metade daquele time que vinha jogando antes. E aparentemente o segredo estava ali, né? Era só tirar o Andréas Pereira e meter o Maicon. Flamengo empatou com o Internacional. Olha aí. São os deuses. Os deuses do futebol conspirando a nosso favor. Reta final faltando nove em disputa. Um ponto à frente do Flamengo. Dois do Galo. E cinco do Inter. E bota fogo. Grêmio ainda tem chance. Até o Fluminense, cara. Ainda tem possibilidades de título. Até o São Paulo, né? Que são oito pontos ali do tricolor paulista. Mas eu acho que a gente está na boa, mano. Eu acho que agora vai. Esse time vai engrenar. Próximo episódio. Os três últimos. É tudo ou nada pelo título. É decisão como o Tite já está respondendo aí. Tamo junto. E até a próxima.